e fala pessoal tudo bem aqui é carol do canal conta real tô aqui nessa operação não estou gravando um áudio em cima da minha gravação da operação estou realmente nessa operação pessoal vou mostrar aqui exatamente o que aconteceu ó esse é o gráfico de dois minutos eu tô praticando aquele meu operacional né aqui no simulador aquele de rompimento mas já fiz minhas besteiras aqui né olha só quanta seta né essas coisas não é bem assim que é para fazer né ai é muito diferente né pessoal quando a gente tá na aqui passando atenção aqui louca para alfaçar aqui mas já tá protegido vou ficar bem porque alguém é quieta ou vai dar alguém ou vai me tirar no zero e é isso foi esse o combinado que eu fiz comigo né então eu vou cumprir o que aconteceu aqui foi o seguinte essas minhas três entradas aqui que eu tava no cinco minutos né porque a minha entrada tem que ser nos cinco minutos né mas eu estava muito enviesada para compra hoje apesar então eu pensei bom vai descer e depois pode ser que suba por causa das bolsas mesmo né então de manhã logo que abriu a curva de juros ali os dias estavam para baixo é a planilha já me dá aquelas informações né das paridades e tudo então tava negativo também as bolsas estão subindo então os dias caindo é essa análise que eu tenho feito aí de pré-mercado né a planilha já me dá essa análise mas aqui a gente tinha o que deixa eu ver olha uma duas três quatro tinha tinha cinco pernas de alta aqui né que a gente sabe que depois de cinco pernas era muito provável que é o mercado aqui estaria cansado e ia desfazer de alguns contratos aqui e foi o que aconteceu mas eu fiquei um pouco receosa para entrar né logo de cara né ainda mais que se eu entrasse aqui isso aqui não era rompimento nenhum tinha uma região aqui toda de consolidação de ontem de fechamento de ontem então fiquei receosa que eu fiz quando ele começou a descer falei a planilha também me confirmou um pouco né me deixou mais segura aqui nessa descida acabou que eu entrei com um contrato só porque eu fui lá no dois minutos falei ai não vou perder esse rompimento eu vou porque aqui olha se eu considerar esse rompimento do primeiro candle não rompeu né ficou bem olha ficou bem na linha acabou que esse também não rompeu mais no dois minutos rompeu quer dizer não rompeu também não rompeu também esses fundos mas este aqui rompeu e foi onde eu entrei tá vendo então este rompeu eu entrei só que eu tava insegura por causa dessa leitura de pré-mercado então entrei com um contrato só falei bom se ele descer mais eu já entro com outro acabou que foi tão rápido isso aqui gente pegou e já começou a subir foi tão rápido tava pendurado aqui acabou pegando e subiu me assustou um pouco mas a planilha me manteve ali na operação porque eu vi que os estrangeiros estavam vendidos deixei o stop aqui e falei bom é me sentir um pouco mais segura aqui quando fez o pavio e tal e aí eu falei bom se descer realmente se isso foi um pullback então eu vou colocar um outro contrato que eu deveria ter colocado desde o início né os três contratos para pegar os três alvos ou por mais um contrato bem na minha entrada mesmo né porque tava aqui o médio foi exatamente onde eu coloquei porque aí iria continuar descendo e foi o que aconteceu pegou a minha ordem continuou descendo pegou o primeiro alvo mas hoje acho que não é um dia pra alvos longos não sei né pessoal é isso que eu estou estudando para me aprimorar então eu peguei um aqui falei imagina eu vou pegar aqui será será que vai vir aqui 700 pontos não sei acho que pode ser que vá né sei lá pode ser que vá porque ainda assim aqui se a gente fizer uma retração de fibra não vou fazer agora né isso tudo mas ainda assim olha não é não vai devolver tudo de ontem né vai parar em alguma retração de fio ali eu tracei um fio mais conservador mesmo deste pivô se eu fizesse dessa retração aqui de ontem seriam os alvos mais lá para baixo então tô esperando aí ó tá demorando né tô falando 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 o negócio não tá indo pessoal e aí aconteceu que eu alfacei aqui nesse segundo alvo não sei se eu considero que eu alfacei ou que realmente eu fiz bem por tá fazendo essa leitura de que o mercado pode ser que não que fique meio travado por causa dessa correlação né as bolsas estão para cima né apesar de pouquinho né de ontem para cima nada nada para cima é vai abrir agora né vai dar 10 horas agora a gente vai ver aí como é que que vai reagir talvez até nessa abertura é nessa volatilidade aí que vá dar alguma direção e eu acho que ainda pode subir mais né não sei não sei agora não sei de nada né vou ficar aqui esperando só tô com contrato mesmo não vou colocar ele lá no terceiro alvo não que é muito distante e eu tô deixando sempre um pouquinho aqui pro santo né porque eu vi que também isso já isso faz diferença às vezes ele lambe e não pega então eu deixo um pontinho acima do fio eu acho que não vai dar aqui nada ao vivo aqui com vocês então eu vou encerrando e depois a gente vai ver se deu certo ou não tá bom é isso então pessoal deixem o like por favor porque eu acho que o youtube não tá entregando mais os vídeos como entregava antes então deixem o like que eu sei que é um canal que eu consigo mostrar a real dificuldade verdade na consistência aqui no day trade todas as todas as descobertas e evoluções que eu vou tendo eu vou compartilhando aqui é muito real isso aqui então acho que pode ajudar outras pessoas então deixa o like aí tá de graça ó será 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 vou ficar mais um pouquinho aqui pra ver será será que vai ó vai abrir o mercado pode dar aquela explodida aqui para baixo vamos 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 acho melhor eu ir lavar uma louça né pessoal acho melhor eu ir lavar uma louça para não fazer besteira e não alfarçar aqui tá e depois a gente vê o resultado falou um beijo até amanhã